Olha só gente, segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 16.305.732 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 12.836.954 aplicações. Com a dose única, são 493.361 pessoas imunizadas em todo o estado. Com a dose de reforço, são 1.609.282 aplicações. Com a primeira dose, 90,05% das doses foram aplicadas em relação à população vacinada. 73,62% tiveram acesso à segunda dose. Em Poços de Caldas, foram recebidas 287.747 doses da vacina. Foram aplicadas até hoje, 268.850 doses. Com a primeira dose, até o momento, são 133.901 aplicações. Com a segunda dose, foram 115.608 aplicações. Lembrando, tem aquele lote desde o início, 3.267 doses únicas da Janssen. Já com a dose de reforço, foram aplicadas até o momento 16.074 doses. Vamos avançando.